E hoje é o último dia para aderir ao Profis com descontos de 100% nos juros e multas em pagamentos de débitos municipais à vista. A Luciana Mezac tem todos os detalhes pra gente. Exatamente isso, Cid. As últimas horas, então, pra fazer adesão ao Profis com isenção nas multas e juros. E vale pra ITBI atrasado, IPTU, ISS e também multas aí com a Prefeitura de Londrina que estão em atrasos, podem ser negociados aí no Profis. Hoje, então, pra quem fizer adesão hoje, 100% de desconto nas multas e juros para pagamento à vista. Quem precisar de atendimento presencial, vale lembrar que tem que fazer o agendamento prévio. Mas é possível fazer adesão online no portal da Prefeitura, londrina.pr.gov.br. Pra quem quiser parcelar até dezembro, aí o desconto cai pra 90% nas multas e juros. Pra quem precisar de um prazo maior até 19 vezes, então, aí o desconto de 60% nas multas e juros. A meta do Profis 2023 era chegar a 53 milhões de reais. Segundo o último balanço, que foi atualizado agora há pouco pela Secretaria Municipal de Fazenda, até agora já foram negociados 65 milhões e meio de reais. 15 milhões efetivamente já entraram no Caixa da Prefeitura. No sábado teve o último plantão do mês de julho, né? Foram 410 atendimentos, 395 adesões, então, ao Profis. Total aí negociado somente no último sábado, 9 milhões 622 mil reais. Ou seja, se quem quer aproveitar esse desconto de 100% nas multas e juros, tem que se apressar pra ou fazer o agendamento ainda hoje lá na Secretaria, na Praça de Atendimento da Secretaria de Fazenda, ou então fazer adesão online, porque amanhã vira o mês, aí agosto cai pra 90% de desconto nas multas e juros para quitação à vista. É com você. Obrigado.